Fala galera! Beleza? Começando mais um vídeo no canal da New Vlogs Então gente, dessa vez eu vim pra vocês mais um vídeo aqui no canal E gente, trazendo a mata de novo Gente, dessa vez eu decidi trazer a mata pra vocês Mas vamos tentar, tentar, eu vou tentar descer ali em baixo Mas dessa vez eu não vou dar posse Eu não vou... Ei, espera, espera aí Vou tentar descer aqui, gente Que tá muito difícil, tá chegando Gente, eu tô com um tripé, tá gente? Gravando com o tripé, meu tripé chegou Graças a Deus Nós esperamos meu tripé Eita! Agora tá boa, né gente? Não tá chegando muito Gente, tá chegando muito Então, daqui a pouco eu volto com vocês, beleza? Voltei, gente Gente, não vai dar Gente, não acho que vai dar assim Vou tentar fazer um negócio Espera aí Fazer um negócio top aqui pra vocês Vocês não perderam essa emoção Vou mostrar pra vocês Gente, eu tô com medo Gente, eu tô com medo do meu tripé Gente Vamos falar um negócio aqui Ó Essa mata Essa mata tá poluída de primeira Tá poluída, tá poluída, poluída Gente, eu vou tentar mostrar lá embaixo pra vocês Olha o tanto de lixo que tem Olha o tanto de lixo Isso não dá pra garantir Porque a prefeitura daqui não vem aqui Tipo assim É limpeza pelo menos, né? Pra garantir, pra... É mais limpo pra não ter musiquidade Essas coisas Mas, gente Ó Eu vou tentar ele um pedaço Pra mostrar pra vocês Espera aí Nossa, meu pé tá cheio de luz Tá sujo Sujinho, sujinho, sujinho Não dá nem pra garantir Gente, eu não tô limpacando Por causa que tá muito difícil Gente Ó Tá muito difícil descer aqui Uita Pô Se tá uma rampinha aqui Nós não vou enfrentar lá não Porque tá muito difícil Gente, olha aqui Viu, né, gente? É assim Gente, não dá pra ir mais pra lá Porque, olha só Tá muito difícil, né, pra ir pra lá Pô Aí ele vai com um... Eu caio nesse arrolo Não sei mais Gente, eu ia gravar com o meu amigo Mas ele vai ter que fazer um... Vai ter que fazer alguma coisa Ele falou pra mim Não vou conversar com ele no WhatsApp Aí ele vai ter que... Ai, escurei! Caralho, você viu isso, gente? Escorreu, viu? Ele vai ter que fazer alguma coisa na casa dele Não ia dar pra ele Ele vim Ui, ai, subi Agora eu venho pra... Subi aqui, pera aí Com a porra Com a porra Colocar... Colocar a caminhonete do relato Cacê pra subir aqui Cheio de mato, meu coelho Cheio de mato, gente Deixa eu tentar mostrar... Um pouco aqui em cima pra vocês Vamos lá, gente Lá embaixo, ó Tá vendo, gente? Poluição... É que trai isso Por isso... Que... Deixa eu sentar aqui, gente Por isso que... Não devemos poluir, né? As coisas... Que... Tá muito feio É... Ai, gente! Lembrando... Vocês já lembram... Daquela... Aquele dia que nós subimos ali... E tinha uma fronha... Alguma uns negócios ali... E nós não mexemos... Eu vou tentar subir ali em cima... Gente... Eu vou tentar... Eu vou tentar, gente Subir ali em cima... Ai... Nossa... Tá fazendo muito frio, gente Tá fazendo muito frio... Tá fazendo muito frio... Gente... Silêncio... Silêncio... Vamos lá... Vamos lá... Vira, gente... Ali, gente... Tá ali, ó... Vocês viram, né, gente? Tá ali, ó... Tá ali... Gente, eu vou descer... Então, galera... Se você gostou do... Do vídeo aí que eu trouxe pra vocês... Comenta aí embaixo... Aperta o sininho... Se inscreve no canal... E, gente... Lembrando... Sábado e domingo... Vídeo... É novo... Tá, gente? Então, galera... Se inscreve... E também, galera... Não se esquece... Segue eu no Instagram... Vou deixar meu nome lá... Vou deixar na descrição, quer dizer, né? E, gente... Se você seguiu... Você vai... Saber tudo da minha vida... E, gente... Não se esqueça... De... Comentar, tá? Se vocês gostaram... Acharam o vídeo... Top, topzera mesmo... Que eu posso trazer mais vídeos pra vocês, né? Aí... Eu faço... Então, galera... O vídeo vai ficando por aqui... E, falou!